Tiroteio, vem cá, tiroteio entre polícia e bandidos em fuga acaba com dona de casa morta por um dos disparos. Ainda não se sabe se a mulher de 42 anos foi atingida por um tiro que partiu dos PMs ou da arma dos bandidos. A vítima estava na calçada de casa esperando o marido. Militares, fazendo patrulhamento, ouviram disparos perto da praça do bairro. Seguindo a indicação de moradores, conseguiram flagrar esse carro em fuga. Quando chegaram a esse cruzamento, viaturas tentaram abordar o veículo. Houve troca de tiros. Não se sabe de que lado veio. Mas o que se tem certeza é que um dos tiros acabou acertando a dona de casa, Lucélia Jesus de Souza, de 42 anos. Na hora, vizinhos e amigos correram para ajudá-la. Dona Lucélia foi morta em frente à casa dela. Olha só. Ela caiu ali e a casa dela é esse sobrado aqui de cima. De acordo com uma amiga, ela estava na rua, quase na esquina, à espera do marido que estava trabalhando. Dona Lucélia foi socorrida pelos policiais militares para a UPA de Riviera da Barra, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia sai atirando por todo lado. Se a polícia não atirasse por todo lado, isso não acontecia, minha senhora. No UPA, o marido não quis gravar a entrevista, mas o irmão da vítima falou. Meu irmão me ligou avisando o acontecido. Não me deu detalhes de como aconteceu nem nada, porque só viemos saber quando ela estava aqui na UPA já. Achei que tinha sido atingida, não que ela tinha falecido. O carro que estava sendo perseguido foi abandonado duas ruas depois do cruzamento. De acordo com a polícia militar, o dono teria dado queixa sobre o furto logo depois do incidente.